O soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. O soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. O pré-candidato do PSL à presidência da República, deputado Jair Bolsonaro, decidiu não participar de debates no primeiro turno. A estratégia do político é fazer lives nas redes sociais e conversar com o eleitorado no horário reservado aos debates na TV. O jornal Globo cravou hoje que o deputado Jair Bolsonaro decidiu que não vai participar de nenhum dos debates no primeiro turno.